A genialidade do silêncio de Charles Chaplin é a inspiração para o espetáculo da Cia do Aderação. Em sua peça teatral, O Mundo de Baixo do Meu Chapéu, exibido em apresentação única em Pato Branco. A atração reaviva o universo de Chaplin, preto e branco, encolorido. O elenco é formado pelos atores Blas Torres, Ana Circunvios e Heloísa Giovernardi, sob a direção de Davi Mafra. A gente fica muito feliz de levar a obra de Charles Chaplin para crianças principalmente, porque a gente muitas vezes apresenta para públicos que nunca ouviram falar de Charles Chaplin. Então a gente realmente se sente nesse lugar, nesse papel tão importante de passar a história adiante, de não deixar morrer. E como a gente não deixa morrer? Contando história, levanto para frente. A gente tem uma filosofia na Cia do Abração de fazer tudo com as mãos, tudo com os dedos. Então a tecnologia que a gente usa tem teatro de sombra, fazemos animação de objetos, e com isso a gente vai dando vida às histórias e aos personagens das quais vamos contando e falando. Como atriz, especialmente, é uma inspiração muito grande você ter essa inspiração, que é aquele corpo maravilhoso do Chaplin, que é um palhaço e que ele traz uma figura muito específica. Então é isso que a gente leva não só para o espetáculo, mas também para todo o nosso trabalho de ator. Isso é realmente um legado que ele deixou para nós, que é sempre muito legal de revisitar. Casa cheia e a companhia do Abração passou o recado que Charles Chaplin sabia fazer como ninguém. Uma mensagem que, no momento, o mundo precisa muito. Que todas as pessoas propaguem o amor. A peça faz um resgate da obra de Chaplin, com os atores representando três contrarregras, sonhadores que brincam com a imagem de Carlitos abordando temas como a generosidade e a responsabilidade social. A professora Rosângela Hoffman levou a neta ao teatro e sempre que tem espetáculos em Pato Branco é cadeira cativa. Eu sempre fico bem feliz quando eu vejo que tem teatro, porque eu acho que faz parte da nossa cultura, né? Eu acho que sempre traz muita alegria, traz aprendizagem, traz mais amor, mais sabedoria. E a mensagem de Chaplin, dos atores, hoje passou bem isso, né? Passou. E a minha neta, que é pequenininha, também adora vir assistir, porque é uma coisa assim, de um contato bem próximo, uma coisa assim, muito gostosa mesmo, que vale a pena.